Salve, salve meus brothers, salve, salve galera aí do outro lado da tela, aqui quem fala com vocês é o Landerman XD Bem-vindos aqui, amigos, na minha série de Pokémon Sword que eu estou trazendo aqui pro canal, tá? E pra você que não curte Pokémon, não curte jogos, também tem playlists aqui no canal de drones, de unboxings, de vários outros assuntos de televisores Tecnologia em geral, ok? E vocês não vão ficar na mão, tem muitos vídeos aqui pra vocês assistirem e tamo junto Então continuando aqui a nossa gameplay de Pokémon Sword, eu tinha parado dessa parte aqui onde a gente tinha que encontrar o centro Pokémon E vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem aqui, ó, temos agora já a Pokédex E a Pokédex ali acho que vai mostrar o tanto de Pokémons que eu tenho capturado e os que eu já vi Temos aí os Pokémons que eu tenho Temos Skoburn, Rock D, Skobovete, Wolow e Bulbasaur Isso mesmo, pegamos o Bulbasaur na última gameplay Então vamos dar a sequência aqui Amigos, deixa seu like e se inscreve aqui nesse canal, cara Porque é muito importante aqui pra gente estar trazendo esses conteúdos, principalmente séries Deixa eu só ver pra onde que a gente tem que ir aqui que eu nem lembro mais, cara Ah, tinha falado que eu tinha que ir pra Rota 2, agora eu lembrei Pra mim ir pra Rota 2 é lá por cima Tá lá o Rope, como sempre, né, me esperando no meio do caminho Obteve a sua Pokédex da Sônia? Claro, né? Chegou a hora de conhecer muitos Pokémon diferentes e começar a formar um time forte Eu já estou fazendo isso, Rope Mas lutar contra Pokémon fortes na natureza pode enfraquecer todos os seus Pokémons Sem mencionar que a batalha com outro treinador pode fazer Felizmente temos cento Pokémon Por sorte, eles são fáceis de detectar Eles têm a mesma aparência onde quer que você vá Vamos lá, Lander Aposto que você nunca esteve dentro de um Eu já estive, né, no Pokémon Let's Go e outros jogos do Pokémon Venha junto comigo, Lander Esta é a sua primeira vez em um centro Pokémon? Claro que não Acho que você não precisa que eu conte o que você já sabe Aí, até que enfim, né Se vocês dois são treinadores de Pokémon Você pode comprar algumas poções antes de sair Que maravilha! Eu estou ficando bom, afinal Estou indo para a Rota 2, Lander Venha me encontrar, talvez quando terminar aqui Beleza, então vamos comprar aqui o que a gente vai comprar Recuperar os nossos Pokémonzinhos Porque eles estão debilitados Tá aí, ó, os bichinhos Então vamos lá Acho que é só falar aqui com a enfermeira Olá, bem-vindo ao centro Pokémon Você gostaria de curar seus Pokémons? Pode levar alguns segundos Não tem problema não, filha Deixa os bichinhos aí zerados, tá? Então tá aí, meus 5 Pokémons Agora estão 100% aí, né? Obrigado por esperar A Skoburn e o resto da sua equipe devem estar melhores agora Esperamos vê-lo novamente Ok Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Se dá para comprar alguma coisa diferente Bom, tudo isso aqui eu já havia comprado Então eu não vou comprar aqui novamente Então vou pular fora Então bora sair daqui Já não tenho mais nada a fazer Deixa eu trocar a ideia com essa mina aqui O horóscopo do aniversário deste mês Está no local Hum, você quer que eu lê Conte Você quer que eu lê Conte a sua sorte também? Ah, fala aí, velho Está bem Nesse caso você pode me dizer o mês em que você nasceu? Ai, que droga Agora vocês vão saber da data que eu nasci Tá bom É só o mês, né? Então vou lá Acho que tem que colocar 01 Isso mesmo, eu sou de janeiro Em seguida eu preciso saber o dia que você nasceu Então vamos lá Dia 11, né? 11 de janeiro Quem quiser me dar presente aí, ó Agora já sabe Então seu aniversário é 11 do 1 Sim Então desde Então desde que você nasceu em 11 do 1 A sua sorte é Vamos ver aqui Hum, que mancha é essa aqui? Ou isso deve ser do meu lanche? A página está manchada E eu realmente não consigo ler Tá me assustando ela, hein? As pessoas com seu aniversário terão muita sorte Você pode até encontrar um Pokémon lendário Ou talvez não Enfim, até mais Ah, só isso aí É óbvio, né? Que eu vou encontrar um Pokémon lendário aqui nesse jogo Pra isso que eu estou aqui Oh, dá pra comprar o que aqui nessa lojinha? Frutas? Eu mesmo escolhi Vamos ver se dá pra comprar frutinhas Ah, legal, cara Dá pra comprar umas frutinhas aqui É baratinha Então eu vou comprar umas 10 Pra mim dar pros meus bichinhos Vou comprar 10 dessa daqui também Deve ser saborosas Comprei 3 aí Pra arredondar mil aí Pro tiozão Pra ficar melhor Melhor o troco, né? Pra pegar o troco aí Volte sempre Isso aqui é o que, cara? Ah, aqui é uma loja, cara Onde que eu posso personalizar? Vamos ver se dá pra mim já Comprar alguma coisinha aqui Ah, não é tão caro não, cara Ó, que legal Dá pra gente personalizar Nosso personagem Porra, essa camiseta aqui é louca, hein? Olha essa aqui, louca Nossa, 30 mil Oh, desculpa aí, né? Só porque eu gostei Então vamos lá Vamos comprar alguma coisinha aqui Deixa eu ver Acho que eu gostei Achei maneiro essa aqui, hein? Essa aqui também é louca As outras só tem cores Então vamos colocar Vamos comprar essa daqui Deixa eu ver O que eu posso fazer mais aqui Ah, dá pra escolher aqui pro lado Vamos usar uma jaqueta também Dá pra comprar, né? É, jaqueta eu vou deixar passar Tô com calor Ah, dá pra trocar a calça também, né? Bom, as calças Tudo só tem dessas Daí eu prefiro a minha original mesmo A minha mais style Vou trocar até a cor das meias, mano Que legal, hein? Vou colocar um par de meias branca, né? Deixa eu ver se eu já tenho um branco Ó, não tem nem meia ali Ah, não tem branca? Sério? Ah, tem aqui Beleza, comprei uma meia Tem sapatos Ih, só tem esses tipos de sapatos, velho? Ah, deixa eu ver Com pão preto, né? Que esse aqui, pelo amor de Deus Sapatão pretão Ah, dá pra personalizar até a mochila Caraca, que legal Ah, vou ficar com essa vermelha e branca Deixa eu ver qual que é a cor da minha do original Ah, vou ficar com uma vermelha e branca Style, hein? Vamos ver que dá pra mais a gente personalizar Temos aqui os chapéus Chapéu Roupa usada Lembrei de ser uma droga Ah, só tem esses tipos, cara Ah, que da hora Deixa eu ver se tem uma toca vermelha Ah, tem essa aqui que meia rosa, né? Acho que eu vou pegar um chapéuzinho desse, mano Pegar um chapéuzinho desse vermelho Com style Vamos ver que eu tenho mais aqui E, ó, tem óculos Legal Ah, óculos eu não vou querer, não Temos luvas Vamos ver que cor que temos Mas, ah Esse aqui ficou style Ficou bem diferente, né? Temos amarela Preta Luvas brancas Será que eu... Deixa eu ver Ah, não tenho nenhuma cor aqui Deixa eu ver E agora ficou difícil, hein, mano? Qual a luva que eu vou usar? Ah, vou pegar essa cinza aqui, viu? Dá um... Dá um destaque legal Bom, chega Chega de personalizar por hoje, né? Senão a gameplay vai embora E a gente não fez nada Então vamos pegar nosso caminho aqui Nossa jornada Já fiz algumas compras Tá lá o Hopi nos esperando mais uma vez Ouça, Lander Eu estive pensando Se você é um treinador Pokémon agora Deve tentar a sorte No desafio de ginásio, certo? O desafio de ginásio? Desafio de ginásio Companheiro Cara companheiro A competição anual Em que os treinadores Podem lutar Pelo direito De desafiar o campeão Mas o lance É que você precisa ser aprovado Se quiser participar Ele não aparece Não... É... Ele não parece Achar que estou disposto A ir fundo nisso Então acho que devo Falar com a professora E ver se ela Poderia ajudar Você precisa participar também Afinal Um rival adequado É exatamente o que Todo treinador precisa Para continuar crescendo Mantenha você motivado Certo? A casa da professora Fica no fim da rota 2 Então vamos lá E dê as nossas equipes A chance de treinar Um pouco Ao longo do caminho Beleza Fechou chapa Vamos lá então Sem demoras Cara Eu sei que Saiu um pack De gráfico Para o jogo Eu optei por não instalar Mas eu acho O gráfico bonitinho Não está ruim Assim também não Por aqui Lander Claro que dava Para dar uma polida Melhor Mas Tudo bem Lander Está na hora De aprendermos Um pouco Um pouco Nossas equipes Aprendemos não De preenchermos Eu estou cego Eu uso óculos Tá pessoal Com a máscara Aqui não dá Para usar óculos Me perdoa Se eu ler Uma palavra Errada ou outra Eu estou aqui Para te ensinar Como Você precisará Capturar um pokémon Se tiver alguma chance De preencher Se tiver alguma chance De preencher Essa pokédex Li De onde você veio É Só olhe para você Pequeno Pequena Lander Ah Pequena não Pequeno né Você já pegou Alguns Por conta Por conta própria Sua mãe Deu essas Pokébolas Foi Vou te dar Mais algumas Pokébolas Em troca Pedirei apenas Que você pegue Muitos pokémons Os pokémons Por aqui Parecem fáceis De capturar Quase como Se estivessem Ansiosos Para se Juntar A equipe De algum treinador Você não acha Ó Me deu 20 pokébolas Aí sim O pokémon Do seu time Receberá pontos De experiência Quando você Captura o pokémon Também Ah legal É claro Eles recebem Pontos de experiência Da batalha Então enfrente Os outros Treinadores Que encontrar Pelo caminho Para ajudar Seu pokémon A prosperar Sua equipe Continará Evoluindo E crescendo À medida Que você se Fortalecer Sem dúvida Mas nem eu sei Exatamente Até agora Mostre algo Bom ao seu Campeão Certo? Tudo certo Vou pegar um monte De pokémon A professora Ficará chocada Quando ela ver Então tá bom Vamos lá De volta Aqui a ação Olha Tem uns Olha esse pokémon Que diferente Cara Eu vou tentar Pegar ele Pokémon é esse? Parece uma raposinha De nove caudas Vamos lá Vamos lutar Então né Vamos ver O que o nosso Amiguinho aqui É capaz Usar a brasa Brasa ardente Aqui Olha Nível 7 Agora que eu estava Que eu estava Observando Deixa eu chamar O Bubossauri Aqui que eu ainda Não peguei ele Para a gente jogar Estou ansioso Para ver ele Bubossauri Eu escolho você Saiu O Bubossauri Tá bonitão Vamos ver Os ataques Que ele tem Chicote de vinha Olha que legal Então vai lá Chicote de vinha Filha da mãe Diminuiu Minha defesa Sem problema Não Tome Vou dar mais uma Investida Aqui nele Tomara que não mate Deixar o sangue dele Bem embaixo Que é para a gente Capturá-lo Eu acho que agora Já dá Vamos tentar Vamos ver Vamos ver Um Dois Três Aê Pegamos mais um Pokémonzinho Aqui para a nossa Coleção Nikit Nikit O Nikit Subimos de nível Olha lá Ixi Pokémon por Pokémon Que ficou parecendo Que subiu de nível E a Pokédex Está aí Os dados do Nikit Serão adicionados Na Pokédex Pokémon Raposa Sombrio O tipo dele é sombrio Cara Sei que ele era De fogo Alguma coisa do tipo Não Não quero colocar Apelido nele É bom que ajuda Eu me familiarizar Então bora Aqui acho que não tem mais nada Vamos ver se a gente acha Um Pokémonzinho diferente Parece que tem outro aqui Que isso mano Uma Tortuguita Com a cabeça enorme Engraçado né Esse aqui eu não conheço Também não Shoutley Shoutley Eu acho que é esse O nome dele né Vamos lá Começar atacando aqui Ataque rápido É Tirou um Mais ou menos né Mais um ataque rápido Vamos capturar Esse também Vixe Quase morreu Cara Olha É um Pokémon de água Legal Então vamos lá Vamos capturar Esse também Esse aqui Agora vai cair fácil Porque ele está Com sangue vermelho né Geralmente os Pokémon Quando ficam com sangue vermelho Já estão vulneráveis Já estão bem Debilitados E dá para capturar Então é isso aí amigos Pegamos aqui um Shoutley Eu nem conheci esse Pokémon Nunca nem tinha visto Aliás A maioria dos Pokémon Desse jogo aqui Eu não Não reconheço Sou das antigas aí Tá lá Shoutley é um Pokémon De água Opa Ah tá falando Que eu já tenho Uma equipe completa Se eu gostaria de Trocar Ah eu não tenho Nem um Pokémon de água Na equipe Então vou colocar aqui No lugar dos Calmovete Que é um Pokémon normal né Então vamos continuar É Até aqui nada diferente Opa Batalha aleatória Ah vou pegar esse aqui também Bleep bug Tomara que não bug meu jogo né Bom é um Pokémon É um Pokémon inseto Vou dar um Um ataque aqui Um investida nele Vamos ver Quanto que tira Coitado mano Quase morreu Já com o primeiro ataque Diminuiu minha defesa Safado ó Então vamos já jogar Pokébola né Não vamos perder tempo E tá aí Mais um Pokémon Bloop 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 bug Nossa ele buga Minha mente mesmo Pra falar Esse aqui é estilo inseto Tipo inseto Pokémon lava Não cara Eu não quero pôr nome nem não Ah tá Depois a gente pode Adicionar a equipe Enviar para um depósito Veja o sumário Confira o sumário Do Pokémon no grupo Então eu acho que Eu vou enviar para o depósito Colocar adicionar a equipe Aí eu vou ter que tirar um Não Eu vou colocar Vou enviar para o depósito Então Ah é Depois a gente pode retirar Eu acho Continuar a nossa jornada A paisagem tá bonita Opa Tem um desafiante ali a frente Bora 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 Tô doido pra dar um cor Em alguém É comum os treinadores Para esse Pokémon lutarem Quando seus olhos Se encontram Que brisa Ó a animaçãozinha Você foi desafiado por Jovem Jack Jovem Jack Tudo junto Morou Jovem Jack E caramba Tem um Skavovete Então beleza Vamos usar o nosso Pokémonzinho De Ah vamos junto Vamos com o Skoburn aqui Deixa eu jogar uma brasa Na cara dele Para adiantar as coisas Ixi Fraquinho Vamos lá Ataque rápido agora Skoburn Aê Já era Tem mais aí Fih Ih Nem tem mais aí Para não estar comigo Sempre que há um treinador Forte Eu sempre olho Direito para eles Ó Ganhei 360 Aí do garotão Obrigado Deixa eu recuperar A vida aqui Do meu Skoburn Skor 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 E Um Shout Coitado Ficou só com um de vida Quase morreu Um Doas Sobre Acho que ainda dá para apanhar um pouquinho Então vamos continuar Ó Tem um Pokebolinha ali Vamos pegar Ó Duas poções Já recuperei as que eu gastei Agora há pouco Né Tem mais alguma ali Será que dá para subir A gente não sobe Dá a volta Esse jogo não pula Né Ó Mais três Pokebolas Aí sim Aqui não dá para passar Que isso A outra Shoutra selvagem Bom Já que eu estou aqui Vamos voltar Então Né Bom É Pokémon de água Deixa eu ver Água é bom Pokémon de planta Não lembro Bom Trocar de Pokémon Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar o Rockedie para ele Vamos ver o que acontece Rockedie é bonitinho Né Fala sério Um abraço aí para o Alexandre Viu Eita Nois Aí não Pô Aí você regaçou Meu Vou jogar aqui Então Garras afiadas Em você Olha Ah Aumentou meu ataque Fela da mãe Vamos lá Bicada efetiva Olha Acerta Acerta o crítico Agora pode morrer Não Ainda dá para atacar Vai lá Rockedie Eu recupero você depois Meu amigo Ih mano Acho que eu vou perder O Rockedie Oh coitado Não Ainda não Vamos lá Rockedie Rebenta Já era E foi Tudo subindo de nível Estou gostando De ver Bom Recuperar o Saindo do Rockedie Deixar o Bichinho Precário Não Ae Tem um negócio ali Que eu não tinha visto O que era isso Novo Ah Tudo Está marcado Que tudo é novo Tem umas frutinhas aqui Será que dá para eles também Dar para um Pokémon Daqui para o Boa Boa sorte Vamos ver Era legal Se mostrasse O bichinho Comendo a fruta Isso seria interessante Vai ter mais outra Treinadora aqui Amadora Moça Laura Ah Ela tem um Shelter Dessa vez Eu vou atacar Com o Scooboine Vou jogar Aqui A Brasa De fogo Nesse Pokémon De água Vamos ver O que acontece Já não tirou Muito Está vendo Ele é um Pokémon De água Agora Se ele usar Um ataque de água No Scooboine Bem capaz De tirar Bastante de sangue Vou usar O Scooboine Só para a gente Ver isso Um ataque Direto nele Ah Ele não tem Ataque de água Então vamos Finalizá-lo Ataque rápido Tipo Son Goku Já era Muito prazer Moça Já vou indo Bom Eu falei Está só mais Esse aqui E Vou deixar O próximo Objetivo Com o Hope Nosso Nosso Adversário Nosso Rival Para o próximo Vídeo Ok Então vamos lá Vamos citar um foguinho Para a gente finalizar Vamos ver Eu espero que vai tirar Bastante Nossa Tirou foi tudo Bom amigos Espero que vocês Tenham gostado Dessa gameplay Eu vou estar Trazendo mais ou menos Em torno de 15 A 25 minutos Das gameplays Eu não quero deixar Muito mais Maior Não quero trazer Gameplay gigantes Porque fica meio Tédio Para assistir Fica muita coisa Parece que ele tem Outro Pokémon Ele vai chamar Que legal Então Bora para o segundo Então vou finalizar Aqui Derrotando esse Próximo dele E a gente Traz a próxima Gameplay Aí Corbani Está com tudo Vai diminuir A defesa Que bom Já está morrendo Não vai vir Outro ataque Bom meus amigos Então é só Atravessar Essa ponte A gente vai dar Início Para a próxima Gameplay Espero que vocês Tenham gostado Deixa seu like Se inscreve Aqui embaixo E aciona o sininho Estou trazendo Essa série De Pokémon Sword Legendada em português Brasil Que é para a gente Entender o que a gente Está jogando Então um abraço A todos E até a próxima Gameplay E aí